A moda de correr o ar livre tem cada vez mais adeptos, em especial agora que o bom tempo começa a chegar. Contudo, quando não é bem praticado, este desporto pode originar lesões, em especial nos joelhos. É sobre essa possibilidade e como evitar as lesões que vamos falar com o ortopedista Ricardo Sousa, especialista nesta área. Sr. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo à edição da manhã. Como está? O que é que é mais comum acontecer ao nível destas lesões nos joelhos? Ora bem, eu dividiria o tipo de patologias que acontecem no joelho, sobretudo em dois grandes grupos. As lesões por sobrecarga, digamos assim, portanto por treino excessivo. Correr demasiado? Correr demasiado, ou demasiado depressa, ou demasiado ambicioso no treino que se faz. E dividiria esse tipo de lesões, as lesões traumáticas que acontecem também nesse tipo de esporte, como acontecem noutras. A se tem a ver o quê? Com quedas? Com quedas, torções, maus reitos, sobretudo isso. Traumatismo do joelho, por um lado, lesões de sobrecarga, por outro. Essas pessoas podem ficar impedidas de praticar exercício físico se os problemas não forem devidamente tratados? Eventualmente sim, é isso que nós queremos evitar. Eu diria que as lesões no joelho, no running, e as pessoas que correm, vão perceber isso muito bem. Não há propriamente um sim ou não, estou alusinado ou não. Há um contínuo, há um sentimos bem, digamos, a parte verde do espectro, sentimos bem, corremos bem, estamos a fazer os nossos melhores tempos. E há a parte vermelha do espectro, que é, estamos lesionados, não consigo correr e até têm dificuldades no dia a dia. E a maior parte das pessoas que fazem running estão ali naquele intermédio, têm uma dorzinha, mas querem ir correr na mesma e conseguem correr na mesma. E o que nós queremos evitar é que essa dorzinha, que se instala, se agrave, passe de ver para o amarelo, para a vermelha, é isso que se pretende evitar. Mas o que é que acontece quando estamos a correr para que essas lesões se instalem? Ora bem, correr, apesar de todos os benefícios que tem, indicavelmente, em termos cardiovasculares, em termos de bem-estar físico e até mental, correr é uma atividade que, de facto, provoca uma sobrecarga grande a nível da articulação do joelho. Essencialmente, a nível da articulação para teléfono moral, que é entre a rótula e o fêmur, na parte anterior do joelho, essa é a zona de maior sobrecarga quando se faz corrida. E, de facto, o que acontece é que, se nós formos, evidentemente há vários fatores de risco, nos casos, as mulheres são mais afetadas por esse tipo de doenças, os jovens, os adolescentes também. Porquê? Olha, isso é uma pergunta que poderíamos estarmos aqui amanhã inteira, há congresso inteiros dedicados a essa... Não iríamos chegar a uma conclusão. Não iríamos chegar a nenhuma conclusão. Tem a ver com fatores hormonais, tem a ver com fatores anatómicos, a bacia das mulheres é diferente da bacia dos homens, e isso faz com que o ângulo da biomecânica do membro inferior seja completamente alterado nas mulheres e não só o homem. Há toda uma série de fatores que podem explicar isso. Há depois pessoas que têm problemas anatómicos concretos específicos do joelho. Costumo dizer, então, brincadeira aos meus doentes, pequenos defeitos de fabrico, a anatomia ligeiramente fora da ideal, da normal. E há depois o grande outro fator de risco que é o treino errado. O querer fazer demasiado, demasiado depressa, o não dar a devida importância ao aquecimento, aos exercícios de alongamento no fim, e essa parte pode provocar, de facto, desequilíbrios musculares, desequilíbrios musculotendinosos que agravam essas queixas. E entramos já na parte da prevenção. Como é que esses problemas podem ser evitados? Ora bem, o ser mulher não se evita. Naturalmente não. Fala em relação ao esforço de quem está a fazer essa prática desportiva, que o senhor referia. No fundo é ter atenção a isto que eu acabei de dizer. Não querer ser demasiado ambicioso. Em termos de guia grosseiro de treino, nós costumamos dizer entre 5 a 10% de regra de aumento por semana. Ou seja, se quer aumentar a distância que percorre, procura aumentar 10% por semana, corre uma semana desse... De forma gradual e não mudanças bruscas. Procura progressiva e evitar mudanças bruscas. Isso é o essencial. E não se esquecer nunca de alongar, alongar os vários grupos musculares, à volta do joelho, na perna, na anca, no pé, alongar no fim do exercício e o aquecimento antes de começar. Também é muito importante. É muito importante. E, sobretudo, há que... E parar quando sente uma queixa, quando sente uma dor, porque há pouco dizia que há a tendência... Essa é uma dorzinha, vou continuar, vou continuar a forçar, que não há de ser nada. É preciso parar? Era precisamente aí que eu queria chegar. Há que respeitar o organismo, ok? Há que... A dor é um sinal de alerta e nem sempre aquela regra do sem dor não há ganho não é bem assim. Há que respeitar a dor. E, muitas vezes, se pararmos um pouquinho quando a dor começa, evitamos uma paragem maior quando o problema está mais grave. Portanto, se começa a dor... E parar não é necessariamente parar, ficar sentando-se para ver a colisão. É reduzir a carga, reduzir ao número de quilómetros que se fazem, reduzir ao número de trechos por semana, respeitar um bocadinho a dor, pode ser suficiente para levar isso a bem. Consumado que está o problema, por onde é que passa o tratamento? Naturalmente, cada caso terá um caso, mas há tratamento para todas estas situações? E, evidentemente, cada caso é um caso, mas as dosões mais comuns no running serão as de sobrecarga, as da parte anterior do joelho, a parte lateral do joelho, uma dor que aparece com o exercício prolongado, com os declíveis, que aparece mais no final do exercício. Essa dor, na maior parte dos casos, é para tratamento, digamos, conservador, fisiatria, alongar músculos, recuperar massas musculares perdidas, desequilibradas. E, depois, há os casos traumáticos que, evidentemente, têm que ser estudados. Há uma dor que impede de andar ou que acontece logo no início do exercício, a essência tem que ser observada pelo médico. Há lesões que acontecem que podem exigir até tratamento de cirúrgica. Intervenção cirúrgica. Há casos em que isso acontece? Há casos, mas não são pouco frequentes, em que é mesmo necessário uma intervenção cirúrgica, maior ou menor, depende do problema. Até nos desportistas de alta competição que estão habituados a este tipo de esforço, quanto mais naqueles que covem, pura e simplesmente, para se sentirem bem, para fazer desporto. Sr. Toro, foi um gosto de recebê-lo na edição da manhã. Até a próxima oportunidade. Um prazer também. Obrigado. Nós seguimos com a atualidade internacional, pelo menos...